Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês da vida real. Hoje nós vamos estudar, analisar e aprender inglês com uma cena do filme Um Amor para Recordar. E para você que talvez não saiba o nome desse filme em inglês, aqui vai a curiosidade. Este filme é chamado de A Walk to Remember. Ao pé da letra, traduzimos para Uma Caminhada para Lembrar. Enfim, a caminhada da vida. Eu gostaria que antes de mais nada você deixasse o seu like aqui embaixo e bora para mais uma aula, né? Nós vamos começar essa aula, como vocês sabem, do mesmo modo que nós sempre começamos. Sempre de modo desafiador. Nós vamos iniciar assistindo sem legenda alguma. Esta é uma cena que eu vou deixar rolar aqui, depois eu explico o que está acontecendo. Mas se você já assistiu, você com certeza vai lembrar dessa cena que é muito fofa, né? Vamos lá, sem legendas. Vamos lá. O que estamos fazendo? Rode! Ok, ok. Estou ali. Tudo bem? Um chão ali. Ok. Um chão aqui. Ok. Aqui nós vamos. Você está atingindo como uma pessoa louca. O que está acontecendo? Ok, agora, agora, você está atingindo a linha de estado. Ok. Você está em dois lugares de uma vez. Sim. Como eu falei, o título do filme, no inglês, originalmente, é A Walk to Remember, que significa uma caminhada para lembrar, para relembrar. Bem, nós vamos fazer o seguinte agora. Agora que você assistiu sem legendas, eu gostaria que você comentasse aí o que você entendeu dessa cena? Qual que é a graça? O que está rolando aqui? Para a gente entender o contexto, eu vou fazer o seguinte agora. Antes da gente assistir com legendas em inglês, vamos fazer o seguinte. Para a gente entender melhor o contexto, vamos assistir com legendas em português. Esta cena é um momento onde ele quer fazer um ato romântico para ela. Ela disse que um dos principais sonhos dela era poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, o que é fisicamente impossível. E aí ele vai e leva ela bem na divisa, né? Enfim, olha só. Vamos lá. Agora, vamos ver quais palavras eles usaram dentro dessa cena. Vamos assistir com legendas em inglês. Vamos lá. Vamos lá. O que estamos fazendo? Rune! Ok, ok. Ok. Estou aqui. Ok? Um chão lá. Ok. Um chão aqui. Ok. Aqui está. You're acting like a crazy person. What's going on? Ok. Right now, you're straddling the state line. Ok. You're in two places at once. É isso aí. Vamos lá, gente. Olha, para nós começarmos essa aula, eu quero aqui dar um recado para você que está aqui me assistindo. As inscrições estão abertas para o English Mentoring para viagem. Não só para você que quer viajar, mas para você que quer aprender o inglês da vida real. Nós estamos abrindo, nessa semana pela primeira vez, aulas de conversação. Para você que quer praticar conversação comigo, em grupos pequenos, em grupo de três pessoas. Uma hora e meia por semana, desenvolver a sua fala, o seu listening, praticando diariamente. Uma jornada de oito meses, 32 semanas estudando comigo, praticando conversação comigo. Se tornando pronto, preparado para enfrentar o inglês da vida real. Você que quer conhecer a jornada do English Mentoring para viagem, o link está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aqui o recado para você, o link para você acessar aqui embaixo, para você conhecer. Lá, você pode falar comigo, lá, inclusive, no meu WhatsApp. Eu disponibilizei o link do meu WhatsApp lá no meu Instagram também. Coloquei lá bem no perfil WhatsApp, um link para o WhatsApp Business, para você falar diretamente comigo. Para você entender melhor como funciona essa jornada. Nós vamos começar essa aula com a seguinte frase, que é muito simples. Muito fácil, digamos, porque é uma frase comum, que é... Let's go. Let's go. Bom, ele levou ela até a divisa do Estado. E a primeira frase ao descer do carro é... Let's go. Let's go. Que significa... Vamos lá. Let's go. E aí ela faz uma pergunta correndo, né? What are we doing? What are we doing? Preste atenção na pronúncia dessa pergunta. Ela vai juntar what com are e vai ficar what are. Depois vai juntar com we e depois com doing. Murilo, o que que essa pergunta significa? É uma pergunta no presente contínuo, no plural, envolvendo o verbo fazer. Doing. Ou seja, vira fazendo. Então, what are we doing? What are we doing? A pronúncia é isso aqui, ó. Leia aqui comigo, gente. Bora lá. What are we doing? Leia aqui embaixo, ó. What are we doing? What are we doing? Nós vamos executar várias vezes essas frases, viu? Eu gostaria que você repetisse comigo aqui ao longo dessa aula pra que você não ficasse só de telespectador, mas que você participasse principalmente falando. Vamos lá. Let's go. What are we doing? What are we doing? What are we doing? E aí ele fala run. Run. What are we doing? Run. Run significa corra. Ou corre. Run. Run. Toda vez que você dá uma ordem pra alguém, uma sugestão, uma recomendação, só com o verbo, você tá dando uma ordem pra pessoa. Se eu falo pra você assim, study, estude. Coma. Eat. Beba. Drink. Ou seja, se você só cita o verbo sozinho, mais nada, nenhum pronome antes, você está dando uma ordem, uma recomendação. Então, sua frase está no imperativo. Então, run. Corra. Run. Ok, ok. Bem, esse ok, ok, no português nós poderíamos até traduzir pra ok, ok. Ou tá bem, tá bem. Tá legal, tá legal. Ok, ok. E aí, olha só o que ele diz. Levou ela bem na linha da divisa e disse pra ela o seguinte. Ok, ok. Ah. E ela até pergunta, né? Ok, ok. 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 Ah, stand there. Bom, vamos lá. Stand there. Essa palavra there, eu quero aqui enfatizar um dos muitos significados que ela tem. Vamos lá. Ela está definindo uma posição, a palavra there. Esse there pode ser traduzido pra lá ou aí, ok. Além disso, o there, ele também tem outro significado que é o ali. Pode ser também, tá. Tá, então, there muitas vezes pode ser o sentido de lá, aí, ali, there. Principalmente ele está apontando, né, o que é muito claro nessa cena, né, ele quer que ela coloque um pé de um lado e um pé do outro. Um pé de um lado da divisa e outro pé do outro lado da divisa. Quando ele usa o verbo stand, significa permanecer, permanecer no ato de ficar de pé. Um pé aqui e um pé ali. Então, é diferente do verbo stay, por exemplo, de permanecer, ficar em casa. É diferente. Esse aqui é o stay de ficar em casa, por exemplo. Na época da pandemia tinha muito isso, né? Stay at home ou só stay home. Significa ficar em casa. Só que esse é o ficar de ficar num determinado lugar. O outro ficar, esse stand, é o ato de você permanecer. Vale lembrar que tem até uma derivação dele, que é o stand up. É o ato de você ficar de pé. Se você está num... Por que tem esse nome stand up, né? Os shows de stand up. Pra dar um up na galera. Pra elevar, elevar energia, elevar humor, elevar risada. Por isso que é stand up. Mas se eu falo pra você, stand up, please. É tipo, fique de pé. Stand up. Essa é a diferença entre stand, que é permanecer, e stay, que é só o ato de você ficar, ficar em casa. Tá, e aqui, já que eu tô falando do verbo ficar, eu quero enfatizar que tem um outro tipo de ficar no inglês, que é o famoso get. Get é um outro tipo de ficar também. Só que esse aqui é o tipo de ficar com raiva, ficar doente, ficar triste, ficar feliz, ficar cansado, ficar animado, seja lá o que for. Ficar no sentido de você ir de um estado emocional pra outro, tá? Não só estado emocional, mas estado físico também. Se você está bem, se você está feliz. Por exemplo, I got sick. Eu fiquei doente. Got, passado do get, tá? Então, entenda. Get sick é o ato de ficar doente. Da mesma forma que get happy é o ato de ficar feliz. Só pra você entender os diferentes ficar da vida, tá? Por isso que você precisa, acima de tudo, entender sentido, não tradução literal, tá? Se você pegar essas palavras e só jogar no Google Tradutor, você não vai ter esse tipo de explicação que eu fiz aqui agora, tá? Então, quando ele fala ali, stand there, o stand é o ato de permanecer. O seu corpo ali, presente, de pé. Nós já analisamos esse verbo várias vezes aqui no canal, em cenas que a pessoa estava simplesmente dizendo, eu estou aqui. I am standing here. Estando aqui, permanecendo aqui, né? Enfim, aqui ele está dizendo pra ela colocar um pé aqui, ó. Stand there. Fica aqui, ó. Permaneça nessa posição. Stand there. Então, é tipo assim. Fique aí. Permaneça aí. Ok? Nós falamos aqui, there significa lá, aí, ali. Depende do contexto. E aí, vamos recapitular aqui, então, desde o início, porque essas falas, elas são muito breves, e uma do lado da outra. Olha só. Bem, aqui temos uma frase de confirmação dela, dizendo, all right. All right significa, tá legal, tá bem? Beleza? All right. Enfim, ele pediu pra ela stand there, e ela só respondeu. All right. Stand there. All right. All right significa tudo certo, tá legal, tá bem? One foot there. E aí, olha só que interessante, ó. Ele apontou e disse, one foot there. Seria um pé ali. One foot there. Ou pode ser um pé aí. Um pé aí e apontando, certo? One foot there. One foot there. One foot there. Eu vou escrever aqui o jeito que se pronuncia, pra você não esquecer. One foot there. Um pé aí. E aí, depois, ele aponta pro outro lado, pro outro lado da fronteira, né? One foot here. One foot here. One foot here. Então, ó. Um pé ali. One foot there. Um pé aí. E one foot here. There é sempre além do aqui, né? E o here é aqui. Então, preste muita atenção nisso aqui, ó. Here, nessa posição que você está. Here, aqui. There é qualquer lugar saindo dessa posição. Ali, aí. E por aí vai, né? Lá. Lá, ali, aí. Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos lá, voltando. Um pé ali. Um pé aqui. Simples assim. One foot here. Então, só pra gente pegar aqui a pronúncia, né? One foot here. One foot here. One foot here. One foot here. Okay. Here we go. You're acting like a crazy person. What's going on? A pergunta dela, preste muita atenção. Ela está dizendo o seguinte. You're acting like a crazy person. You're acting like a crazy person. Uma pessoa louca. Você pode adaptar isso tudo pra como um louco. Pra ficar melhor. E aí, depois, ela faz uma pergunta que é praticamente uma expressão muito clássica do inglês, que é What's going on? What's going on? O que quer dizer o que que tá rolando? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? What's going on? Enfim. Ele chega ali, coloca ela na divisa. Ela não tá entendendo nada. Ela pergunta, what's going on? O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Então, o que que essa frase significa? You're acting. Você está agindo. Lembrando que you're é uma contração de you are. Que significa você está. Às vezes pode significar você é. Só que como tem um verbo depois no contínuo com o ing. Significa você está. Então, você está agindo. E esse like aí que você tá vendo. Ele não significa o verbo gostar, curtir, nada disso. Ele significa simplesmente a palavra como. E depois, a crazy person. Nós traduzimos aqui para uma pessoa louca. Levando em consideração também que pode ser simplesmente um louco. A crazy person. E crazy, por ser uma característica, uma qualidade, um adjetivo, vem primeiro antes da pessoa person. Antes da pessoa person, né? Antes do pronome, do alvo da frase, né? Enfim, vamos lá. What's going on? Você vai pronunciar. What's going on? What's going on? What's going on? Vamos lá. Voltando aqui para ver como ela pronuncia. You're acting like a crazy person. What's going on? You're acting like a crazy person. What's going on? You're acting like a crazy person. What's going on? You're acting like a crazy person. What's going on? é enfatizando exatamente agora, right now, bem agora, right now, lembrando que right significa certo, direita, aqui é só um senso de especificidade, bem agora, right now. O que ele está dizendo, então, na primeira linha? Tá legal, bem agora, e aí depois ele diz uma frase diferente com um verbo diferente, olha só, ele está dizendo o seguinte, quem aí já viu esse verbo aí, to straddle, aqui, claro, ele está com ing, mas para quem não sabe, ele significa o verbo escarranchar, escarranchar, aí você me pergunta, Murilo, que merda é essa? O que significa escarranchar? Bom, preste muita atenção, escarranchar é o ato de você montar ou sentar-se em algum lugar de pernas abertas, por exemplo, sentar-se num cavalo, montar num cavalo, montar em algum objeto, alguma coisa, você tem que sentar com a perna aberta, né, geralmente, por exemplo, um carrinho de montanha-russa, por exemplo, não sei, alguma coisa, um carrossel que você monte, sente naquilo, isso é o verbo escarranchar, ok? Então, é o ato de você montar em algo, quando fala aqui do escarranchar nesse sentido, significa que entre as pernas dela tem a linha da fronteira do estado, ok? Significando que uma perna está de um lado e outra perna está do outro, então esse é um verbo muito específico para esse tipo de contexto, tá? Então, quando você vai montar num cavalo, fica o pé de um lado e um pé do outro, aqui ela está escarranchando, da mesma forma, né, um pé num estado e outro pé em outro estado. Tá, só que você traduzir para escarranchar fica muito estranho. É interessante porque straddle, né, ele pode significar o verbo escarranchar, esse significado diferente, né, mas aqui você pode adaptar para você estar atravessando a linha do estado. Não é o significado ideal, atravessando. Pode ser uma adaptação. Vale lembrar que a palavra straddle, né, sem o ing, ele terminando com e, ele também significa atitude indecisa. Então, geralmente quando a pessoa tem uma atitude indecisa, é definido como straddle também. Então é só para você entender que é o ato de estar com um pé em um lado e um pé em cima do outro. É como se fosse estar em cima do muro, né, não sabe qual lado está de fato, né, estar em dois lugares ao mesmo tempo, isso é impossível, mas ali, fisicamente, né, ela está com um pé em um lado do estado e um pé em outro lado do estado. Enfim, temos aqui, você está bem na linha do estado, você pode adaptar. Você está realmente escarranchando a linha do estado. No literal seria isso. Enfim, ok, bem agora, you're straddling the state line. Você está bem em cima da fronteira da linha do estado, tá? Então, quando fala ali state line, se você traduzir ao pé da letra, state significa estado e line linha. É muito simples. Linha do estado. Ok, right now, you're straddling the state line. Ok, bem agora, você está bem em cima da linha do estado. É isso que ele está dizendo. Ok. Tá? É como se fosse assim, tá legal? Tipo, aquela cara de e daí? E o que que tem? O que que isso muda na minha vida, né? You're in two places at once. E aí, ele fala o que ela queria, o que era o sonho dela, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo, de uma vez só. É interessante, porque no português nós falamos ao mesmo tempo. Então, quando você quer falar ao mesmo tempo no inglês, você diria at the same time. Tá? aqui, quando ela fala, melhor, quando ele fala at once, isso significa de uma vez só. Ok? A gente adapta no português para ao mesmo tempo. Você está em dois lugares. You're in two places at once. You're in two places at once. You're in two places at once. Olha só. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena completa com legendas em inglês. Comente aqui embaixo, meu amigo, minha amiga, se agora ficou mais fácil de entender essa cena. Vamos lá. Let's go. What are we doing? Run! Ok, ok. Ok. Stand there. Alright. One foot there. Ok. And one foot here. Ok. Here we go. You're acting like a crazy person. What's going on? Ok, right now, you're straddling the state line. Ok. You're in two places at once. Yeah, É isso aí. E agora, para a gente fechar essa aula, para nós encerrarmos essa aula, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Comente aí se agora vai ficar mais fácil, mais clara a compreensão. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, stand there. Alright. One foot there. Okay. One foot here. Okay. Here we go. You're acting like a crazy person. What's going on? Okay, right now, you're straddling the state line. You're in two places at once. É isso aí, people. Finalizamos mais uma aula de inglês com filmes. Eu gostaria que você comentasse aqui se tem alguma outra cena desse filme que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para analisar. inclusive eu quero pedir para você que me acompanhe aqui se você ainda não me segue lá no Instagram. Eu vou até deixar o meu Instagram aqui embaixo porque tem muita gente que me acompanha aqui que não me segue lá ainda no Instagram. Esse Instagram aqui, teacher.murilo corre lá, me segue, me acompanhe. Mande a sua sugestão de filme, de série, de cena, de música, de texto, de história, seja lá o que for para a gente analisar aqui no canal. A sua sugestão, o seu feedback é muito importante. Eu quero pedir para você não saia desse vídeo, não saia dessa aula sem deixar a sua opinião aqui embaixo. Comente aí, professor me ajudou, professor foi útil, professor não foi útil, não me ajudou, já sabia tudo. Não tem problema, tá? Mande aí o seu comentário, mande o seu feedback, deixe seu like. Quando você faz isso, eu peço isso aqui todas as aulas, eu peço exatamente para que o YouTube comece a recomendar mais vezes os vídeos para você. Então se você quer receber mais recomendações de aulas de inglês como esta, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário a cada aula que você assiste aqui, você me ajuda muito a continuarmos esse trabalho aqui na internet. Então não deixe de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo, manda para mim a sua sugestão de cena para nós estudarmos, para nós analisarmos e, como eu falei aqui no início deste vídeo, no início dessa aula, nós estamos com inscrições abertas para o English Mentoring para viagem. E olha, eu quero aqui finalizar essa aula para você, deixar aqui um recado muito especial para você, explicar para você como que funciona a jornada do English Mentoring para viagem, a jornada de aprendizado, de mentoria, de acompanhamento individual, de conversação para te ajudar a dominar o inglês da vida real até o mês de dezembro, nos próximos oito meses. Se você está nesse compromisso de aprender inglês ainda nesse ano de 2023, preste muita atenção no que eu tenho para te dizer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande mensagem para mim. Muito obrigado pela sua atenção e preste atenção, hein? Hello and welcome! As inscrições estão abertas para o English Mentoring para viagem. A jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real e a compreender os nativos com facilidade. Neste vídeo, eu quero te apresentar como vai funcionar esta mentoria do inglês para viagem. Vem comigo! E para começarmos, esta é a primeira vez que eu estou abrindo turmas de conversação para você que quer aprender o inglês da vida real. O English Mentoring para viagem é uma jornada onde você vai aprender inglês diretamente comigo através de aulas ao vivo por videochamada. Serão 32 aulas ao vivo ao longo de oito meses com o meu acompanhamento para te ajudar para dominar o inglês da vida real. Estas aulas vão acontecer ao vivo por videochamada em grupo de até cinco pessoas no máximo. Um grupo onde você vai poder praticar o seu inglês desenvolver o seu aprendizado além de ser um espaço para tirar dúvidas também é um espaço para você desenvolver a conversação juntamente comigo. Nesta jornada você vai aprender o inglês essencial você vai dominar presente passado futuro como criar frases afirmativas frases negativas frases interrogativas como se relacionar como conhecer nativos como se apresentar você vai aprender a falar inglês e a compreender com naturalidade para lidar em diferentes ambientes em sua viagem internacional e também serve para você que tem um anseio de morar fora você vai aprender inglês para lidar dentro do aeroporto do hotel do restaurante fazendo compras em pontos turísticos e até mesmo na estrada então além de ser uma jornada de inglês para viagem você também vai aprender conversações do dia a dia de fato dominar o inglês da vida real então resumindo serão 32 aulas de conversação ao vivo diretamente comigo durante 8 meses ou seja uma aula por semana em grupo de até 5 alunos e o valor é apenas 297 reais por mês 297 é o valor mensal então 297 este mês 297 no próximo e assim por diante até o oitavo mês este valor pode ser no cartão pode ser no boleto pode ser no pix da forma que for melhor para você e talvez você se pergunte ah essa mentoria é só para quem vai viajar ou é só para quem vai morar fora não essa jornada também é para você que quer dominar o inglês do cotidiano porque não se engane a gente não vai só trabalhar vocabulário de viagem nós vamos também estudar ambientes internos antes de você trabalhar os ambientes externos essa jornada também é para você que quer destravar e quebrar a insegurança que você tem de se expressar na língua lembrando que preste muita atenção essa jornada não contém aulas gravadas esta é uma jornada de aulas ao vivo se você por acaso tem interesse em fazer um curso gravado nós já temos dois cursos gravados que é o curso basic level o meu curso para você que quer dominar o nível básico do inglês e também temos um curso completo do zero a fluência você que tem interesse em um conteúdo gravado para você poder fazer o seu próprio ritmo tem essas duas opções porém essa jornada do English Mentoring para a viagem é uma jornada de aulas ao vivo esta em específico é uma trajetória para você que quer desenvolver o seu inglês interagindo diretamente com o professor em tempo real então só para ficar bem claro aqui essa mentoria não contém aulas gravadas ok futuramente nós lançaremos um programa 100% online do inglês para a viagem só com aulas gravadas mas hoje estamos fazendo algo que nunca fizemos antes que é abrir pequenas turmas de conversação com aulas diretamente comigo o English Mentoring para a viagem ele funciona para quem quer viajar para o exterior para quem tem o anseio o sonho de morar fora ele funciona para você que quer destravar o seu inglês começar a falar sair do lado teórico sair do lado gramatical e vir para o campo da prática mas ele principalmente funciona para você que quer aprender o inglês da vida real nós vamos aprender com situações reais do dia a dia Murilo qual será o dia e o horário da minha aula que dia que horário que eu vou estudar preste muita atenção eu mesmo vou conversar com cada pessoa que ingressar nessa jornada para juntos alinharmos qual que é o melhor dia qual que é o melhor horário para nos reunirmos em grupo se é de manhã se é de tarde se é de noite lembrando que teremos turmas de segunda a sábado então só para você entender eu estou abrindo várias pequenas turmas de até 5 pessoas no máximo eu considero que mais que isso é muito difícil de desenvolver conversação com todos e todas essas pequenas turmas de até 5 pessoas vão acontecer em dias diferentes em horários diferentes nós vamos definir as turmas só que gente eu vou falar a verdade para vocês eu não tenho 300 horas livres por semana para abrir turmas sem limites não como eu falei eu tenho outros dois cursos que funcionam em paralelo a este com mais de mil alunos somando os dois cursos e por essa razão óbvia que eu estou abrindo pouquíssimos horários disponíveis para o English Mentoring para viagem que é um projeto que nós já estávamos planejando já desde 2020 abrir turmas de aulas de aulas ao vivo muita gente me pediu nesse período Murilo quando você vai abrir aulas ao vivo em grupo de conversação chegou o momento então por essas razões óbvias dos horários serem bem limitados as vagas também são limitadas para você se inscrever e cair para dentro ser meu mentorado nessa jornada de aprendizado você vai fazer o seguinte você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo o link é teachermurelo.com barra English Mentoring clique nesse link lá você vai poder fazer a sua inscrição e nós vamos entrar em contato com você você vai falar diretamente comigo eu vou falar diretamente com você e juntos vamos definir qual que é o melhor horário qual que é o melhor dia para nós estudarmos nessa jornada de 8 meses 32 aulas ao vivo em grupo eu estarei aqui para te ajudar em cada passo desse processo de aprendizado se você por acaso tiver alguma pergunta alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui você pode comentar aqui embaixo ou você pode me chamar lá no Instagram meu Instagram é esse aqui teacher.murilo lá você pode mandar mensagem para mim lá eu estou respondendo todo mundo eu sempre respondo todo mundo quem manda mensagem para mim lá sabe disso então qualquer dúvida qualquer pergunta mande mensagem para mim lá então você que gosta de aprender inglês comigo você que se identifica com essa metodologia que utilizamos para ensinar inglês desde 2017 na internet você que gosta de aprender o inglês da vida real através de filmes séries músicas textos histórias enfim com tudo aquilo que traz prazer ao aprendizado porque para mim assim se não tem prazer de nada adianta de nada vale de nada resolve é de extrema importância que você sinta prazer nessa jornada de crescimento muito pessoal e eu estou aqui para segurar na sua mão e te conduzir nessa jornada do aprendizado do inglês da vida real portanto antes desse vídeo terminar clique aqui no link teachermorelo.com barra english mentoring e cai pra dentro as vagas são limitadas let's go